Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa campanha de autonómicos aqui no canal do The Machine Consume, é um prazer ter vocês comigo, galera, no último episódio nós paramos, tá, na parte da automatização da nossa produção de madeira, tá, e isso tá indo muito bem, obrigado, os robôs pararam agora e eu quero mostrar pra vocês o porquê, vou apertar a barra de espaço aqui, olha o plantador que ele tá fazendo, tentando encontrar uma semente próxima, ele não tá encontrando, olha o lenhador, tentando encontrar um machado, ele não tá encontrando, porque não tem, né, olha o furador de buracos, tentando encontrar uma pá, ele também não tá encontrando, porque não tem, tá, então o que nós vamos fazer, vamos construir uma pá, eu já fiz ela aqui, vou jogar aqui pro furador encontrar, perfeito, e eu vou construir mais um machado também, tá, setado pra machado, tá, ok, vamos pegar uma pedrinha aqui, entregar aqui, pegar uma varetinha aqui, entregar aqui, hello there, hello there, ok, machado encontrado com sucesso, vou soltar o machado aqui, e nosso amigo lenhador lá, ele já vai vir pegar esse machado, perfeito, eu vou fazer mais um pra deixar ali, e eu não tenho que fazer esse processo daqui a pouco, de novo, tá, ok, acabou o machado, perfeito, já vou deixar ele aqui no chão, e, inclusive, eu vou fazer outra pá também, porque o furador de buracos, ele consome pá muito rápido, tá, eventualmente nós vamos poder fazer ferramentas melhores, tá, galera, essas ferramentas vão ficando cada vez melhores, daqui a pouco eu vou ter que pegar pedras e coisas aqui, ok, vamos colocar essa pá aqui, perfeito, ok, assim esses caras conseguem pegar no chão, e continuar o processo deles, yeah, galera, antes de continuar, tá, eu acho que deve ter até um tutorial pra isso, mas, eu já vou fazer aqui, aqui, deixa eu habilitar aqui, não, os planos, habilitar aqui, aqui, eu estou vendo todos os robôs que eu tenho, tá, o lenhador, furador de buracos, o plantador, o recarregador, inclusive o que eles estão fazendo, vocês estão fazendo corretos, não estão e tudo mais, tá, o que que acontece agora no autonauta, se você consegue criar grupos de robôs, olha só, hum, o lz, aqui, criar novo time, tá, esse time aqui eu vou colocar ele verdinho, vou colocar, na verdade, vou colocar esse verde, acho que fica melhor, isso aqui serão os... time da floresta, talvez, ok, vamos com o time da floresta aqui, e no time da floresta, olha o God, eu não dei ok, né, floresta, perfeito, agora sim, ok, e vamos colocar todos esses caras aqui dentro, porque eles trabalham de fato na floresta, tá, e isso aqui, galera, eu consigo gerenciar um pouquinho mais fácil, isso aqui vai fazer bastante sentido daqui a pouco, por enquanto não faz, mas eu não sei se vocês repararam aqui, aqui eu tenho a opção de parar todo mundo, de iniciar todo mundo e tudo mais, tá, então essas opções aqui vão me ajudar muito em algumas outras atividades que nós vamos fazer um pouco mais pra frente, mas por enquanto é isso, eu só queria mostrar pra vocês que existem grupos agora, ok, galera, eu quero construir agora a parte de lenha e a parte, e a parte de criar gravetos, então a parte de lenha, let me think, acho que eu vou colocar aqui mesmo, ok, é, vamos construir dois desses, nós vamos precisar de dois cortadores de lenha dessa forma, tá, perfeito, ok, pra construir elas eu preciso de um tronco e um machado basicamente, pessoal, eu vou precisar de um tronco e um machado rudimentar pra essas coisas, tá, mas eu tava dando uma olhada aqui, não tem pedra no mapa, tá, então, na verdade, eu vou colocar um robô produzindo pedra pra gente, porque a gente vai precisar, então, vamos construir o primeiro robô, um, dois, três, deixa eu entregar eles aqui, perfeito, vamos pegar um gravetinho aqui, colocar aqui, perfeito, vamos pegar uma semente de árvore aqui, entregar aqui, perfeito, vamos pegar um tronco desse, entregar aqui, hello there, deixa eu configurar isso aqui pra produzir uma picareta, porque eu preciso de picaretas pra produzir pedra, colocar uma picareta aqui, se não me engano, a picareta é uma pedra e uma vareta do mesmo jeito, né, então, vamos pegar uma vareta aqui, e uma pedra, perfeito, deixa eu recarregar esse cara, deixa eu pegar esse cara, meu Deus, tem uns bichinhos aqui me matando, deixa eu pegar essa picareta, colocar na mão dele, perfeito, e deixa eu ensinar esse cara, pedra, em Mark 005, você vai ser o pedreiro, talvez, pedreiro, sei lá, não deveria ser pedreiro, mas ok, deixa eu te ensinar, oh, caramba, pera, 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 pausa, me dá isso aqui, eu vou precisar da picareta, senão eu não consigo te ensinar, em você, pedreiro, deixa eu te ensinar, olha só, você vai encontrar o depósito de pedra mais próximo, e vai clicar nele, infinito, é isso, clicou nele, infinito, vai ser uma pedra, sim, minerar pedras demora, tirar pedras do chão demora bastante, é isso que você vai fazer, tá, ah, só uma coisa, ah, essa área aqui, deixa eu centralizar ela um pouquinho melhor, pode ser por aqui, perfeito, ok, eu não preciso maximizar a área, a área pode ser pequenininha assim, eu quero que você faça isso, até que sua mão fique vazia, tá, é importante, ah, deixa eu dar play, ah, alguma coisa errada, né, ok, deixa eu colocar isso no chão, agora, ei, pedreiro, deixa eu te ensinar a pegar as coisas do chão, você vai procurar coisas no chão e achar, tá, e você vai fazer isso pra sempre, tá, ok? Crição de trabalhar, ok, ah, tá, ok, 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 aquilo ali é simplesmente porque eu, eu cortei um monte de lenha, inclusive eu peguei o chapéu e a roupa do lenhador aqui, e eu vou ler a base de novo, perfeito, mas não é isso que eu quero, eu quero simplesmente alterar essa, essa área aqui, ó, eu quero que você, não, essa, essa aqui tá correta, essa aqui tá correta, eu quero alterar essa área aqui, é, aqui, ó, perfeito, ok, 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 só vai, perfeito, deixa eu soltar a picareta ali, e agora você vai me levar isso aqui, e eu terei pedras, tá, porque eu vou precisar de pedras, deixa eu jogar essa aqui, vou reunir mais alguns gravetos, uou, ficou a noite, é uma coisa que eu ainda não tinha visto, o jogo fica a noite, que coisa, ah, deixa eu pegar alguns gravetos aqui que serão necessários pra mim, tá, ok, ah, deixa eu soltar esses gravetos aqui, perfeito, ok, e agora eu vou produzir nossos machados rudimentares, tá, pra construir isso aqui, então, um machado rudimentar é uma pedra, e um graveto, perfeito, pessoal, então, vamos entregar nosso machado, e nosso tronco aqui, pra produzir isso aqui de uma vez por todas, eu preciso de dois, igual eu falei pros seis, então, por isso que eu tô colocando dois aqui, vou pegar um machado aqui, e um tronco aqui, ok, por que que eu fiz dois desses negócios, tá, galera, porque eu posso configurar eles pra produzir tábua ou estaca, eventualmente eu quero que robôs produzam isso pra mim, certo, então, por isso que eu construí dois, porque um robô vai trabalhar em cada uma dessas coisas, então, eu quero produzir tábua, aqui vai produzir estaca, maravilhoso, tá, e agora eu vou ter que fazer um monte de robôs pra produzir essas coisas pra mim, vocês já vão ver como que funciona, beleza, pessoal, construí vários robôs aqui, três robôs, mas antes de fazer isso aqui, tá, eu tenho que fazer um processo primeiro, eu tenho que ensinar esses robôs a carregar os itens aqui, acho que esses caras estão sem ferramentas, vamos mostrar as ferramentas deles aqui, isso aqui tá configurado pra machado, ok, eu quero um machado sim, vamos fazer um machado, pra esses caras, ok, e vamos configurar isso aqui pra uma pá agora, vamos entregar aqui, perfeito, vamos fazer uma pá e entregar pra esses caras, que provavelmente eles pararam o processo deles, porque por falta de ferramentas, sim, até a produção de ferramentas eu tenho que automatizar, eventualmente será automatizado, tá, eventualmente será automatizado, ok. Ah, uma coisa que eu não mostrei pra vocês, tá, mas esses robôs, eles têm uma quantidade de memória limitada, eu não posso colocar um programa infinito, gigantesco dentro deles, tá, o programa tem que ser pequeno, você vai evoluindo essa memória conforme você vai progredindo no jogo, daqui a pouco vocês vão ver, tem um esquema de tecnologia aqui, de pesquisa mesmo, tá, e através dessas pesquisas você consegue aumentar a memória dos robôs e coisas desse tipo, tá, galera, mas, enfim, cada coisa é o seu tempo, lembra um pouquinho o Factório, pra quem jogou o Factório, tá, vai entender do que eu estou falando, ok, vamos lá, galera, o que eu preciso fazer agora, ensinar um desses robôs a pegar essas matérias, porque eu não quero ficar carregando isso extremamente pesado, dá muito trabalho, então, olha só, aqui no menu de construção, eu tenho essas opções aqui pra construir a colonização, daqui a pouco a gente vai mexer com isso, a gente vai precisar colonizar esse lugar, vocês vão ver que é divertido a ideia do jogo pra colonização desse lugar, mas o que eu quero aqui é o setor de armazenamento, tá, armazenamento eu tenho um palete e eu tenho os engradados, que eles chamam aqui, tá, primeiramente eu quero paletes, porque paletes é onde eu consigo armazenar troncos e coisas desse tipo, e, por enquanto, eu quero armazenar troncos, os troncos eu gostaria... isso aqui deveria ser aqui, pra ficar bonitinho, né, quer saber? Deixa eu organizar isso aqui, ok, vamos lá, galera, os troncos eu quero aqui, pra ficar bonitinho, pra ficar organizado, pra ficar uma coisa reta aqui e pra ficar próximo disso aqui, principalmente, ok? Eu vou precisar de mais paletes aqui, os outros paletes eu vou colocar uma aqui e outra aqui, que serão pra armazenar as estacas e as tábuas, tá, então isso aqui, troncos, estacas, aliás, tábuas e estacas, tá, ok? Por enquanto é isso. Como que eu construo esses caras? Eu preciso de um tronco de três tábuas e duas estacas, ok? Um tronco, três tábuas e duas estacas. Eu vou ter que reunir um pouco mais de material aqui. Material reunido com sucesso, deixa eu pegar aqui, são três tábuas pra cada um, né, dois, três, perfeito, dois, três, acho que eu contei correto, um, dois, três, perfeito, pegar mais três aqui, perfeito, aqui, eventualmente os robôs vão fazer isso pra mim, galera. Eventualmente os robôs vão fazer isso pra mim. São duas estacas pra cada, deixar duas aqui, duas aqui, e agora um tronco pra cada também. Um tronco aqui, isso aqui vai estar pronto, um tronco aqui, repara que ele tá um ponto de interrogação, porque ele ainda não sabe o que ele armazena, tá, galera? Por isso que aquele ponto de interrogação fica aqui, ele basicamente não sabe o que ele vai armazenar, tá? Esse tronco aqui eu vou colocar aqui também, perfeito, pra construir esse panete. Legal, isso aqui é como se fosse stockpiles, tá, galera? É como não? Eles são os stockpiles aqui do jogo, tá? Então, esse cara aqui eu quero armazenar tronco, pra eu falar pra ele que ele vai armazenar tronco, é só eu jogar um tronco lá primeiro, perfeito, agora ele já sabe que é um tronco que ele armazena. Esse cara aqui ele vai armazenar estacas, e esse cara aqui ele vai armazenar tábuas, tá? Deixa eu fazer isso. Fazer algumas tábuas aqui, e contar pra aquele cara lá que ele armazena tábuas, perfeito? Legal, legal, ok, ok. Deixa eu colocar tábuas aqui. Hello, hello, perfeito, ok. Agora, galera, é o seguinte, eu vou ensinar esses robôs, tá, o nosso primeiro robô aqui, é, Mark 008, ok, perfeito. Você vai ser, estocador de tronco, perfeito. Olha só, estocador de tronco, o que você tem que fazer? Você tem que procurar um tronco, nessa região aqui, tá? Você vai mover pro tronco, é isso que você vai fazer. E você vai deixar o tronco aqui. É isso. Simples assim. Bom, perfeito. É isso que você vai fazer, tá? Você vai fazer isso pra sempre. Ah, em particular, em particular, eu quero, eu quero algumas coisas aqui, até que suas mãos fiquem cheias, perfeito. Eu quero que você encontre o tronco mais próximo, mova pra ele e pegue, não pegar antes de mover pra ele, você tem que mover pra ele primeiro. Deixa eu ajeitar essa área aqui, a área máxima e a área parecida com o que o pessoal tá trabalhando aqui, perfeito, ok? E depois você vai fazer, até que suas mãos fiquem vazias, você vai mover pro armazenamento do tronco e deixar o tronco lá. É isso aqui que você vai fazer. Só vai. Vamos ver se isso vai funcionar. Encontre o tronco mais próximo. Vamos ver se isso vai funcionar. Encontrou o tronco. Eu não me lembro se esse cara carrega um ou dois, tá? É, ele carrega um de cada vez. Então, um já é considerado mãos cheias pra ele, tá? Alguns outros robôs, não. Eles carregam mais, tá? Moveu pra ali, perfeito. É isso. Armazena o tronco aí pra mim. É isso que você tem que fazer. Perfeito. Agora deixa eu ensinar um outro robô aqui. Deixa eu criar a equipe de estoque aqui. Criar novo time. Não, esse estocador aqui eu vou mover pra floresta, porque é isso que ele tá fazendo. É isso que ele tá fazendo. Eu quero deletar esse time, eu consigo? Consigo, ok. Perfeito. É isso que ele tá fazendo. Passa isso mesmo. Perfeito. Então, deixa eu ensinar aqui o Mark 007 agora. Ele vai ser o... Cortador... Não, ele vai ser o... Criador de tábuas. Ou tábuas maker. Alguma coisa assim, tá? Aí, meu querido, olha só o que você vai fazer, tá? Presta atenção. Você vai vir aqui e pegar um tronco. Vai vir aqui e deixar o tronco nesse lugar. Tá? Vai esperar acontecer. Aí ele vai criar tábuas, tá vendo? Aí você vai clicar nessas tábuas e armazenar elas aqui. É isso que você vai fazer pra sempre. Só que aqui tem algumas coisas, tá? A primeira coisa. Até que suas mãos fiquem cheias... Não. Na verdade, não até que suas mãos fiquem cheias. Você vai fazer isso até... Hum... Cadê? Vezes. Vou fazer isso duas vezes. Perfeito. Ok. Encontrar a tábua mais próxima nessa região. Mover pra tábua e pegar a tábua, tá? E qual região que ele tá tratando aqui? Deixa eu ter noção. Essa região aqui, perfeito. É exatamente essa região aqui que eu quero que você pegue a tábua. Em nenhum outro lugar, tá? Mover pra mais ou menos o tronco. Pegar o tronco. Mover pro bloco aqui e cortar. Perfeito. Aí vai sair duas tábuas. Então ele vai pegar as duas tábuas. Daí ele vai mover pro... Daí até que suas mãos fiquem vazias. Você vai fazer isso e vai fazer isso. Legal. Acho que isso tá... Ok. Acho que isso tá ok. Só que na verdade... É, pessoal. Assim. Isso aqui vai funcionar, tá? Vai funcionar muito bem. O problema é... Quando esse estoque aqui, esse palete de tábuas, ficar cheio... Reparem aqui, nesse canto aqui, ó... Que ele fala lá, 3 de 25. Aqui tem 3 tábuas e ele tem um estoque máximo de 25. Esse robô vai continuar fazendo isso. E ele vai travar. Na verdade, não tem problema, porque ele vai tentar descarregar aqui e não vai conseguir. Ok, ok, ok. Isso aqui tá ótimo. Perfeito. Pode ir. Deixa eu armazenar isso aqui pra não dar problema pra você. Perfeito. E agora, eu vou ensinar esse cara aqui. Deixa eu carregar ele primeiro. Perfeito. Carreguei. Isso aqui vai ser o criador... Criador de estacas. Ok. Olha só. Você vai fazer um processo bem parecido, mas você vai mover pra cá. E vai cortar aqui. Hello there. Cadê a estaca? Meu Deus, que demora. Aí você vai pegar uma estaca e armazenar aqui. Tá. Você vai fazer isso pra sempre. Só que eu também tenho que fazer isso aqui. Times. Cadê? Times. Vezes. Perfeito. Dois. Vai encontrar, mover pra estaca e pegar a estaca. Perfeito. Duas vezes. E depois até que suas mãos fiquem vazias. Você vai mover pro armazenamento e armazenar a estaca. Basicamente é isso que você vai fazer. Um programa bem parecido com o outro. Só que ele vai estar trabalhando com tábuas e estacas. Deixa eu armazenar isso aqui também. Perfeito. Sabe o que isso significa, galera? Esse cara aqui acabou a bateria. Bem no meio do caminho. Onde o bot de recarga não pega ainda. Tem que tomar cuidado com isso aqui. Esse cara aqui provavelmente eu vou ter que ter um outro bot de recarga nessa região. Pessoal, olha só. Esse cara aqui, esse processo aqui que nós temos agora é um processo industrial. Nós estamos armazenando troncos, criando tábuas e criando estacas de forma precisa. Da forma que a gente precisava. De uma forma em cadeia. De uma forma produtiva de indústria mesmo. De uma forma industrial. Meu Deus, esses caras pararam de novo. Provavelmente sem ferramentas. Vamos lá, fazer ferramentas. Ferramentas criadas com sucesso. Deixa eu simplesmente colocá-las aqui no chão. Comer as pás. Ei, você não pegou a pás. Caramba. Pás aqui. Ok. Deixa eu jogar ela ali no chão. Perfeito. Agora vamos pegar os machados e jogar lá no chão também. Legal. Vou pegar esse outro machado aqui. Assim o processo de criação de lenha aqui. Continua. Cadê? Ei. Vamos lá. Perfeito, galera. Maravilhoso. O que que falta? Os outros tipos de estoques agora. Pra produção ficar um pouco mais redonda. Pra não falhar nada. Antes, eu vou criar alguns robôs aqui. Eu deveria criar um robô pra construir robôs de verdade. Acho que eu vou fazer isso agora. Ai, mas eu não tenho estoque disso aqui ainda. Ok. Não, então ainda não. Um, dois, três. Deixar essas três aqui. Perfeito. E vamos pegar uma aqui. Deixar aqui. Pegar um desses caras aqui. E deixar aqui. Maravilhoso. Deixa eu, inclusive, tirar essas pedras desse lugar aqui. Ah, na verdade, elas não atrapalham nem. Mas ok. Deixa eu tirar um pouquinho. Perfeito. Esse robô aqui, tá? Como eu disse pra vocês. O que que eu falei? Tá faltando aqui. O que falta pra eu automatizar o processo de criação de robôs. Falta o estoque de sementes, tá? Então, é isso que eu vou ensinar esse robô a fazer. Estocar sementes pra gente. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é construir o estoque de semente. E o estoque de semente é esse engradado aqui, tá, galera? Ele é meu estoque de semente. Eu deveria fazer ele um pouquinho mais pra cima aqui, tá? Pra que o processo de coleta de sementes e plantio aqui não seja prejudicado, tá? Vou querer esse cara aqui. Perfeito. Ok. Deixa eu fechar. Pra construir essas coisas, eu preciso de quatro tábuas e quatro estacas. Tábuas e estacas. Quer saber? Vou construir robôs e construtores. Eu preciso de um bot de recarga nesse lugar aqui. Oh, God, eu preciso de muita coisa. Deixa eu recarregar na mão por enquanto. Eu vou criar a minha equipe de construção aqui, galera, primeiro. Sério. Porque eu não quero ter que ficar carregando essas coisas aqui. Um, dois, três. Deixa eu pegar essas tábuas aqui. Vou jogar aqui. Perfeito. Uma estaca agora. E deixa eu pegar uma dessas sementes de árvores aqui. Pessoal, olha só. Agora eu tenho esses dois robôs aqui, né? Eu vou ensinar eles a construírem coisas dos designs que eu colocar aqui no chão, tá? Dos esquemas que eu colocar no chão. Então, o primeiro bot que eu vou ensinar é o Mark 010 aqui, tá? Ele vai ser o bot... Ele vai ser... Construtor... Ops, 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 ops. Construtor de tábuas. Basicamente, eu quero que ele entregue tábuas pros designs que sejam necessários. Então, deixa eu ensinar ele primeiro. É em construtor de tábuas. É o seguinte. Você vai vir aqui e pegar a tábua. E encontrar um esquema e entregar lá, tá? Basicamente é isso que você vai fazer. Vou colocar isso aqui pra sempre. Deixa eu colocar isso aqui até que suas mãos fiquem enchidas. Você vai mover pro armazenamento e pegar no armazenamento, tá? E... E daí você vai encontrar o esquema até que suas mãos fiquem vazias. Encontrar o esquema próximo dessa área. Mover pro esquema e entregar lá, tá? Até que... Até que dê certo. Área máxima. Perfeito. Vou colocar aqui essa área. E você já pode começar. Galera, olha isso. Isso aqui é um marimbondo, tá? Que medo. Sai pra lá. Tá zoito. Perfeito. Então, ele já vai começar a trabalhar. Let's do it. Só vai. Perfeito. Então, esse é o primeiro bot construtor. O segundo bot construtor, o 009 aqui. Ele vai ser o entregador de estacas. Construtor, na verdade. Construtor, estacas. Perfeito. Deixa eu ensinar ele a fazer. Você vai vir, pegar o estaca. E vai entregar num esquema próximo, tá? É... Mesmo esquema do outro. Até que suas mãos fiquem cheias. Vai mover pro armazenamento e pegar do armazenamento. E até... O outro. E até que suas mãos fiquem vazias. Você vai encontrar o esquema próximo na área designada. Adicionar o esquema. Vou mover o esquema, etc. Tá? Essa área aqui, em particular. Eu vou colocar uma área ao máximo aqui. Eu quero que você construa nessa região. Let's do it. Só vai. Perfeito. Ok. E além disso, tá? Eu vou criar um time aqui de construtores. Robôs. Esse aqui vão ser os robôs. Eu gostei do amarelo. Construtores. Tá? Laranja também seria... Não, vamos com o amarelo. Por causa do capacetinho de construção. Faz sentido, né? Acho que faz. Ok. E o construtor de estaca, ele vem pra cá. E o construtor de tábuas, ele vem pra cá. E agora, tá? Isso aqui começa a ser muito interessante. Porque eu simplesmente posso parar todos. E, inclusive, mover a área de trabalho deles. Pra mesma região, tá? Então, isso aqui vai ajudar infinito. Ok. Eles estão construindo pra mim. Yeeey. E galera, eu vou encerrar por aqui, tá? Mas no próximo episódio, nós vamos ensinar nossos robôs a colocar as sementes nesses dois estoques aqui que eu acabei de criar. Tudo bem? Então, teremos que construir. Na verdade, eu vou ensinar um robô a construir robôs. Porque eu não quero ficar fazendo esse processo aqui por minha conta também. E depois disso, o que que tá acontecendo aqui? Bloco, cortar, lenha? Yeeey. Plano completo. Eu tô completando planos aqui sem saber, galera. Hello there. Ok. Lenha básica e tudo mais. Agora eu posso Tweetop ou Tweethat. Sei lá. Não sei o que é aquilo. E completei mais um, uma parte aqui, mais um pilar da nossa, da nossa base. Ok. Ok. Estamos indo bem. Galera, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou encerrar o episódio por aqui. Deixa eu recarregar esse cara. Pra ele não ficar parado aí. Esse cara aqui também tá sem carga. Eu realmente preciso de um bot que recarrega as coisas. Espero que vocês tenham gostado. Como você foi, muito mais que um prazer ter vocês comigo. Meu nome é o Aka. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.